Gente, o Saque Móvel realiza nessa quinta-feira atendimento gratuito na Praça Irmã Dulce, lá no Largo de Roma, você tá vendo aí imagens ao vivo. Os serviços disponíveis são RG, antecedentes criminais, prova de vida para aposentados e pensionistas do Estado e ouvidoria geral. O atendimento é por ordem de chegada, começou agorinha, às sete e meia da manhã, a gente tá vendo já que tem uma movimentação, tava vendo que tem uma movimentação grande por lá, né? E vai até às cinco da tarde, portanto, tá bom? Você pode se dirigir à região ali do Santuário, da Igreja de Irmã Dulce, e isso faz parte ainda das comemorações ao longo desse mês, falamos aqui, começou a trezena em homenagem a ela, Santa Dulce dos Pobres, e essa ação faz parte também dessas comemorações.